A razão por que mando um sorriso e não corro É que andei levando a vida, quase morto Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue E sepultar bem longe, o que restou da camisa colorida que cobria Minha dor, meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça por favor Que voltarei depressa, tão logo a noite acabe Tão logo este tempo passe para beijar você Música A razão por que mando um sorriso e não corro É que andei levando a vida, quase morto Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue E sepultar bem longe, o que restou da camisa colorida que cobria Minha dor, meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça por favor Que voltarei depressa, tão logo a noite acabe Tão logo este tempo passe para beijar você Que voltarei depressa, tão logo a noite acabe Tão logo este tempo passe para beijar você Tão logo este tempo passe para beijar você Tão logo este tempo passe para beijar você